Salve, salve, galera! Muitíssimo bom dia, postador, pra todos vocês e vocês, beleza? Hoje, dia 10 de agosto, quarta-feira, 11h50 da madrugada. Não estou triste, muito diferente do que os senhores imaginam, porque eu tinha alinhado minha expectativa e só um milagre classificaria o Coringão. Como eu já sabia que isso não iria acontecer, eu não estou frustrado e os senhores me mandaram mensagem no direct, causaram na minha caixa, mas está tudo certo, estamos aí, nada como um dia após o outro. Vamos falar um pouquinho também de Corinthians, de outros jogos hoje, tem o Palmeiras e Atlético, tem inclusive o jogo do Real Madrid hoje, vou comentar um pouco pra vocês aí, beleza? Então, bora aqui compartilhar minha tela, vamos falar um pouquinho de tudo isso no Bom Dia, Postador. Não é essa tela, tá? Calma aí que eu vou... Deixei isso pra cá, pronto. Bom, vamos lá, começar pelo começo. Vitor Pereira elogia a postura do Corinthians em eliminação e diz, nosso trabalho é competente. Tenho falado sobre isso nas últimas semanas, né? O Corinthians não é um clube que deva ser cobrado nesta temporada agora, pelo menos na minha opinião. O Corinthians é um time pra ser cobrado na próxima temporada. Aí sim, o Vitor Pereira tem a obrigação de entregar um time muito mais competitivo pro ano que vem, um time muito mais bem preparado, um time pra ser campeão de fato. Esse ano eu acho que foi um ano de aprendizagem tanto pro Vitor quanto pra arredondar esse elenco do Corinthians e eu não esperava mesmo grandes coisas. Agora, o Corinthians tá vivo ainda na Copa do Brasil, né? Dá pra reverter essa vantagem contra o Atlético Goianiense, não é impossível. E apesar de estar muito complicado, o Brasileirão não acabou. Então, vamos ver o que vai acontecer até o final do ano. O ponto é que o Corinthians não tem time hoje pra competir com o Flamengo, por exemplo. Então, tem que ser realista. O torcedor do Corinthians tem que ter um pouco mais de pé no chão aí. Eu gosto do trabalho do Vitor Pereira. Acredito que ele tem errado, sim, algumas vezes. Mas ele é um treinador muito mais promissor, é um treinador muito mais pra longo prazo. Então, acho que tá tudo dentro dos conformes. Uma notícia aqui. O Willian deve deixar o Corinthians após a eliminação da Libertadores. Parece que o Fulham tá querendo que o Willian volte pra Inglaterra. O que acontece aqui, pra mim, na minha opinião, é muito claro. Aqui não é questão de dinheiro, tá? Não é porque o Fulham veio com uma proposta duas vezes maior. Não é esse o ponto. O ponto é que o Willian não se adaptou à sua volta ao Corinthians. Ele não conseguiu demonstrar o futebol que o torcedor esperava. A família do Willian me parece que não está bem adaptada. O Willian sofreu ameaças. Enfim, cara, tem uma diferença muito grande entre morar no Brasil e morar na Inglaterra. Essa é a verdade, né? Doa quem doer. Hoje, um jogador que tem família, filhos, etc., quando ele coloca tudo isso numa balança, ele acaba normalmente pesando por ir morar na Inglaterra. E faz sentido. Eu não tiro a razão do Willian. Eu, como corintiano, fico chateado se isso acontecer. Porque o Willian é um jogador muito importante. É um jogador que, se ele estiver em forma, ele é um dos melhores, pode ser um dos melhores jogadores em atualidade no Brasil. Mas o Willian também não se adaptou, não entrou em forma, se machucou muito. Então, vou te falar a boa verdade. Não vai fazer tanta falta para o Corinthians assim se o Willian sair, né? Visto que ele jogou até agora no timão. Enfim, é isso. Essa é a verdade. Felipe Luiz, do Flamengo, revela que queria se livrar da maldição do aniversário. Pois é. Desde que chegou ao clube, o time acumulou duas derrotas no dia em que nasceu e sofreu goleada na véspera. Tá aí. Tá pago, Felipe Luiz. Então, Flamengo aí agora vai muito forte para essas decisões da Libertadores, hein? Vai ser muito difícil de parar o Flamengo. Jogo de tudo na Série B, né, mano? Deixa eu até abrir aqui de novo, peraí que saiu. Cadê? Vamos lá. Dois pênaltis marcados, bola na trave, lateral improvisado no gol. O CSA vence jogo dramático contra o Brusque. Jogo muito difícil de entrar. Eu não fiz nenhuma entrada aqui, mas foi um jogo, olha. Teve de tudo nesse jogo aqui, hein, meu? Puta que pariu. Quem assistiu esse jogo aí depois me diz. Público pagando. Olha, público total, 6.228 pessoas, mano. Não é pouco, não. Jorginho elogia mais uma noite, copeira do Atlético. Pois é, cara. O Atlético só tem calado minha boca em tudo. Contra o Corinthians, contra o Nacional. O Atlético atropelou, velho. Meteu 3x0 no Nacional aí. Mandou o Soares para a casa do caramba. 3x0 no Serra Dourada, jogando muito bem. O Atlético realmente é um time muito difícil de ser batido aí. Copeiro pra caramba. Vem chegando forte. Eu não acho que o Atlético, sinceramente, vai ser campeão da Sul-Americana. Mas vem chegando, né, cara? Vem somando pontos. Pontos não. Vem avançando fases. Vem somando dinheiro, né? A parte financeira aí. Ajudando bastante o Atlético. Então, é muito bem aí pro Dragão que vem crescendo bastante. Rafinha Alcântara, do PSG, é oferecido ao Atlético Mineiro. Clube estuda a contratação. O que tem acontecido muito é isso, né? Muitos jogadores brasileiros que não estão adaptados em alguns clubes grandes, são oferecidos a jogar nos grandes do Brasil. Uma vez que você vê o Galo, o Flamengo, o Palmeiras, até mesmo o Corinthians, podendo trazer grandes jogadores. Então, o Rafinha seria um belo reforço pro Atlético Mineiro, né? Se o Rafinha estiver em forma, não tenha dúvida de que seria um belo reforço pro Atlético Mineiro, como seria pra qualquer clube do Brasil. Então, tá aí no radar do Galo, hein? Não sei como funciona a parte financeira, a engrenagem dessa contratação, mas seria interessante. Ceará anuncia a contratação do centro-avante Jô. Aqui, velho, eu já não sei se é um bom negócio. Não é que o Jô não seja um jogador importante. Ele até é, né? Vamos lá. O Jô, mesmo pesado, já com alguma idade, o Jô com 35 anos é um atacante que não não se encontra tão fácil no Brasil. Um jogador muito rodado, jogador com experiência de Premier League, Rússia, China, enfim. Turquia é um jogador, Japão e os brasileiros é um jogador que pode contribuir. O grande problema é que o extra-campo do Jô é meio pesado, né? Então, não sei se vale o pacote. Pra ser bem sincero, não sei se o Ceará fez uma boa contratação. O bom é que o jogador foi contratado até o final do ano, só, com a opção de renovar caso cumpra metas. Então, o Ceará parece que se resguardou aí. Champions. Ali nós tivemos dois greens ontem na Champions, né? O Benfica voltou a vencer. O Benfica fez 3x1 no Midtjylland. 2x3x1 aí. E agora vai pegar o Dinamo de Kiev e bateu no fonebate do meu querido... Querido não, do Jorge Jesus. No outro jogo, o PSV e o Mônaco, de novo, ambas marcam pra gente, né? Depois de ter empatado por 1x1, o PSV venceu o Mônaco por 3x2. Então, mais um ambas marcam pra nossa conta aí. Dois bons greens ontem. Hoje a gente tem alguns jogos. Eu vou falar pra vocês aqui. O jogo do Palmeiras e Atlético, nem vou me aprofundar muito. Tem vídeo da Libertadores no meu canal. Se você não assistiu, vá assistir, assista. Porque tem coisas interessantes lá, hein? Tem a minha opinião sobre esse jogão aqui. Não vou me estender não, tá? Senão eu vou dar spoiler aí de tudo que eu falei no vídeo da Libertadores. Cola lá pra você confirmar. Pra você entender o meu palpite. Hoje tem São Paulo e Ceará. Então, eu vou falar um pouquinho desse jogo. E também tem Real Madrid. Mas vamos com calma aqui. Vamos lá. Jogos de hoje. Jogos de hoje. Pela Série B. Chapecoense tem Grêmio Novo Horizontino. Pra mim, pra mim, na minha opinião, jogo... Aliás, os três jogos da Série B com linha justa em handicaps. Eu acho que os três mandantes são mandantes por pequeno valor mesmo. Menos 0,25. Pequeno valor não. Pequena diferença, né? Pequena vantagem. Mas, pra mim, a gente tem dois valores na Série B aqui. Esse jogo do Náutico e do CRB, pra mim, pode dar esse ambas marcam aqui. Pagando 2,19. Assim como Criciúma e Guarani. Então, esses dois ambas marcam, é pequeno valor, mas tem valor pra mim. Eu acho que tá um pouco desajustado aqui, tá? Ah, Danilo, mas a Série B é uma competição under. Ok. Mas eu tenho ganho over. Se você tem acompanhado o Bom Dia Apontador, você deve ter notado que isso aconteceu aí recentemente. Tá? Então, fica aí a dica. Palmeiras e Galo, não vou falar. Tá lá no meu filme. Meu filme, eu tô louco, velho. Lá no meu vídeo da Libertadores. Então, cola lá pra assistir. Ceará e São Paulo, cara. Jogo muito duro de se analisar. Não vejo valor nos handicaps aqui. Pra mim, o São Paulo conseguiu uma pequena vantagem. Agora vai lutar muito por esse jogo. Vai ser difícil. A gente deve ter um público muito forte enchendo o estádio. O jogo é no Castelão, né? Se eu não me engano. Então, eu não vejo valor em nada aqui, tá? E aí, a gente tem na Supercopa, Real Madrid e o Eintracht Frankfurt. Eu vi. Eu tava apurando as informações e eu tava lendo, cara, que o Real Madrid vai realmente com foco pra conquistar isso, tá? Claro que não é algo que vale muito pro Real Madrid, mas eles levam bem a sério esse troféu aqui. Aliás, o Real Madrid leva tudo a sério, né? O Real Madrid tem que ganhar tudo. E o Cancelotti vai ter, pela primeira vez, todo o seu elenco à disposição. Todo o seu elenco. Então, o Ruscord, eu até achei meio estranho esse Valverde de ponta direita aqui. Mas, enfim, o Ruscord traz um Real Madrid bem completo. Bem completo. Courtois, Carvajal, Militão, Rudiger e Mandi. Bela do Mazaga, né? O meio campo que todo mundo já conhece há alguns anos. Cross, Casemiro e Modric. E na frente, Vini Júnior, Malvadeza, o melhor ponta da Copa do Mundo, vai trazer o Hexa pra nós, Benzema e o Valverde. Então, eu acho que a gente tem um trio muito forte aqui, ainda que o Valverde não seja meu predileto nessa posição. O Real Madrid tem muitos jogadores pra entrar durante o jogo, novas contratações, etc. E o Eintracht Frankfurt vem aqui com essa escalação que eu não vou me ousar falar os nomes. É um time bom também, é um time ok, gosta desse time, mas eu acho que o Real Madrid é bem favorito pra esse jogo, bem favorito mesmo. Quando a gente olha no Handicap, a gente vê o Real Madrid menos 1,25. Eu acho que tem um pequeno valor desse menos 1,25, mas se você puder esperar pra fazer esse menos 1 no live, seria ainda melhor. Eu acho que o Real Madrid, no mínimo, vai ganhar essa partida aqui, tá? E o bolão pra hoje é no jogo do Real Madrid, tá legal? O bolão pra vocês é na Pneco, uma das melhores bookmakers do mundo, do mundo. O que que tá valendo na Pneco, Danilão? Vale um boné da Pneco, mais uma banca de 100 reais, tá? Pra você participar, você precisa comentar aqui, deixar o teu like e se inscrever no canal. Você pode comentar o seguinte. E vale pro pessoal de Portugal, porque se alguém de Portugal ganhar, eu não posso dar a banca na Pneco, porque não é permitido, mas eu posso entregar um boné pra vocês aí. Tem um boné aqui comigo, tá? Então, comenta aí, ó. Não vai precisar colocar o nome do usuário nesses comentários dessa vez, porque o bolão é aberto, beleza? Então, coloca aí o placar do jogo, o Real Madrid e a Eintracht Frankfurt. Gostaram do meu sotaque? A Eintracht Frankfurt, o Frankfurt, né? E o placar exato do jogo e o minuto do primeiro gol pra critério de desempate. Beleza? Se você levar, eu te entrego aí o boné e uma banca. Se você for de Portugal, eu te entrego só o boné, beleza? Então é isso, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. Muito bom dia pra todo mundo aí. Tamo junto. Fui.